Música Andréio Rampeter hoje aqui, prestigiando o evento, entrega uma parte do multipalco, um local onde vai ser o templo da cultura, da educação e principalmente um acolhimento social e o templo também, principalmente, de despertar grandes talentos para o estado do Rio Grande do Sul e o mundo, não é isso? É, sem dúvida, hoje é mais uma parte do complexo do multipalco, que está aqui ao lado do Teatro São Pedro, que já tem toda a tradição e agora expandindo novas áreas e hoje tem a inauguração de uma nova parte e muito importante para a cultura e desenvolvimento. Um sonho que está se tornando realidade, que o teu pai está aqui e participou muito disso aqui, vocês participaram como empresa, vocês foram os protagonistas e deram um grande exemplo para que outras empresas seguissem o modelo de vocês. Uma sensação de missão cumprida, a emoção hoje de estar vendo isso aqui, esse sonho sendo concretizado. É, mais um sonho realizado, com o apoio da Gerdau, de toda a família durante anos. Meu avô já apoiava, daí a geração do meu pai, a minha geração. Então a gente tem uma parceria muito grande. Quando vem uma realização dessas, uma inauguração, é o sonho que se concretiza, podendo aí inaugurar mais um teatro, mais uma parte do multipalco.